Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Eu era tão difícil, você me fez girar ao seu redor. Te disse tantas coisas, você me fez pagar a língua. Ladrei como um cachorro, e eu prometi, mas eu nunca cumpri. Eu preferi só ficar te admirando ao dormir. Não quero começar outra a brigar, só quero ser honesto. Quero você por inteiro e não ser ninhas de ciúmes. Quando a gente se deixa levar, acabou. Eu tento até disfarçar, mas eu fico tão emocional. Melhor só do que acompanhado. Melhor só você um problema dobrado. Se eu sou, meu tempo é contato. Porque é melhor só do que acompanhado. Bem na verdade eu não estava pronto, eu sei. Eu me enganei. Bem na verdade o amor sempre obriga você a lidar com você. Eu já cansei de falar, só desliga a luz. Só desliga a luz, só desliga a luz. Você insiste que eu sempre te ouço o que tem pra dizer, mas não quero te ofender. Não quero começar outra a brigar, só quero ser honesto. Quero você por inteiro e não ser ninhas de ciúmes. Quando a gente se deixa levar, acabou. Eu tento até disfarçar, mas eu fico tão emocional. Melhor só do que acompanhado. Melhor só você um problema dobrado. Se eu sou, meu tempo é contato. Porque é melhor só do que acompanhado. Melhor só você um problema dobrado. Se eu sou, meu tempo é contato. Porque é melhor só do que acompanhado. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo.